Xa, xa, xa Xa Duba Duba Uuuuuuuu 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 Música 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 Olá, meus amigos aqui é a Zalva, estaremos aqui para vocês Mais um vídeo, a gente está aqui no começo do episódio Para receber o nosso Big Brother E galera, se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo E já se inscreve aí para mim, por favor, por favor Vai lá, vai lá, clica assim, inscrever-se Vai, por favor, vou até parar aqui Se inscreveu? Se inscreveu? Beleza? Se inscreveu. Então, gente, o seguinte Hoje, vocês sabem que é um dia Meio assim, que não tem muitas novidades No Big Brother Então eu resolvi fazer a decoração Da casa Se você não sabe E não viu Vou colocar aqui No carrozinho Um vídeo Que eu mostro Que a casa ficou vazia, gente Porque o meu conteúdo pessoalizado ficou E esse vídeo explica o que foi que aconteceu Então, se você não viu Vai lá e fica para você entender a explicação Por que a casa está vazia E, gente Como vocês sabem O Do Do Daqui que aparece as palavrinhas aí Durante o vídeo Eu Vou fazer o seguinte Vou mandar um beijo agora Vou mandar um beijo agora A pessoa que recebeu Que acertou a palavra de ontem Que foi Feijão Foi o Paulo, gente Acho que o Paulo É até um UFC meu Parabéns, Paulo Beijo Muito obrigada por acompanhar o canal Por ter corrido Para acertar a palavra E se você não acertou Dessa vez Você acertou Muita gente acertou Tá, gente Só que é isso A primeira pessoa apenas Apenas a primeira pessoa Que comentar a palavra Corretamente Ganhar um beijo Aqui nesse vídeo Beleza Então, por mais que você tenha Escrito a palavra Que você tenha acertado a palavra É somente o primeiro comentário Então, tipo assim Você tem que chegar muito rápido Aqui no canal Pra você poder assistir o vídeo Muito rápido Tipo, saiu seis e meia Gente, o vídeo sai seis e meia Todo dia Todo dia Sete e seis e meia Não tem atraso Então, se você chegar aqui Rápido e assistir Você vai conseguir a palavra Entendeu? Você vai conseguir a palavra Isso é o primeiro Você fica assim, ó Deixa duas páginas abertas Assim, ó Pra você já Pra você já ficar assim, ó Ligadão Tá? E é isso Acho que não tem muito mais O que falar Deixa aí o seu like Se você ainda não deixou Por favor, obrigada Ok? Então é isso Gente, eu não vou mais enrolar Então vamos lá pro DC Já estamos aqui no Big Brother Gente, eu tô com o roxo no joelho Tudo bom? Cabra aqui, cabra e espéria Tudo bom? A pessoa tem uma atençãozinha Meio desligada aqui Mas, gente Como vocês viram no título Hoje é dia de... Hoje como segunda-feira É um dia meio morto No Big Brother Vocês sabem que geralmente Eu costumo fazer live Mas os meus pais ainda estão aqui Então fica mais complicado De eu fazer live Porque eu gosto de dar um pouquinho Mais de atenção pra eles Durante o dia Beleza? E gente, o seguinte Então já que não vai ter live E eu tenho que decorar Essa casa novamente Essa segunda-feira Vai ser pra gente decorar A cozinha Vocês sabem que eu demoro Muito decorando Então eu já fiz algumas coisas E eu vou mostrar pra vocês Eu botei um... Eu tô só com as coisas do próprio The Sims Tá, gente? Porque o conteúdo personalizado é ruim E eu estou com medo E eu perder tudo de novo Da próxima vez a gente tenta de novo Tá? E o seguinte Eu botei assim, gente Porque eu adorei essa bancadinha E adorei as palmas de parede Adorei os dois Adorei e amei os dois Então vai ficar os dois mesmo Botei esse aqui Só pra dar um contrastezinho Por quê? Vou mostrar pra vocês Porque aqui, ó É marrom E eu não gosto muito Não rolou pra mim Não rolou pra mim Esse marrom aí, tá? Botei umas churrasqueiras Porque sim Porque tava aí Esse espaço vazio Eu falei, por que não? Por que não tem uma churrasqueira Dentro da cozinha, né? E botei esses dois Tipo, pra ficar Tipo uma dispensazinha, ó Que eu não sei se tem legumes Tem coisas que eles podem pegar rápido Fiz essa ilha Que eu achei linda Olha só que redonda, gente Eu achei muito linda Muito linda, muito linda Botei esses banquinhos aqui Pra poder ficar assim, ó Show Rosinha pra combinar Com esse rosinha daqui Essa geladeira Pra combinar Com o papel de parede daqui Continue aí Com esse laixeira aí Porque ela dá dinheiro Então, por que não? Botei duas lava-louças Pra ver se esse povo Para de juntar Louça nessa cozinha, né, gente? O fogão Eita, tudo bom O fogão Isso aqui O sugador As janelinhas ali Não vou botar cortina, gente Porque eu não acho Que rola muito cortina Na janela da cozinha, não Pra ser sincera Botei a pia aí E é isso, gente Agora, o que a gente vai fazer juntos aqui? A gente vai botar as decorações Vocês sabem que eu sou apaixonada por decorações De cozinha não é mesmo, galera Vocês sabem quem eu sou Ó, vamos botar uma coisa de muffins aqui, ó Adoro Sensacional Vamos botar escorredor de pratos Vamos pôr escorredor de pratos Vamos pôr, gente Eu tenho esses escorredor de pratos em casa Serinho Tá? Eu gostei dele branquinho assim mesmo Vou deixar o branquinho mesmo, tá, gente? Até aí, galera Vamos botar um negócio de chá Que ele já tinha aqui Pra ser sincero Ah, não Peraí que ele tem que ficar aqui, ó Eita, tudo bom E aí, gente Vocês me dizem Se vocês querem que eu decore Tipo Aos poucos Ou se vocês querem que eu vá decorando Tipo Não sei, gente Vocês me dizem aí Como vocês querem que eu proceda aqui, tá? Se vocês querem que eu decore só quando tiver Só quando tiver pra Ih, gente Eu tô bugando Eu não consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo Se vocês querem que eu decore em vídeo Se vocês querem que eu decore de outra forma Assim, off Ou vocês não querem assistir O que é isso aqui Muito bom Coisinhas de Show Tudo que eu precisava era isso Agora Ih, tá muito baixo isso Será que tem outras cores desse negócio? Eu achei legal Mas eu não gostei da cor Essas xícaras douradas Não rolou para mim, gente Não rolou Porta papel toalha Isso serve pra alguma coisa? É só uma ambientação, né? Vou botar aqui, ó Perto do coisa, então Acho que eu vou deixar, galera O chá pra cá mesmo Vou deixar o chá pra cá Perto da geladeira E vou pôr Ó, tem uma fruteira Eu quero pôr micro-ondas pra cá Eu quero pôr micro-ondas aqui Cadê o micro-weaver? O micro-weaver Que eu vou botar da cor que tá o fogão Peraí, o fogão tá aqui Tá essa cor aí mesmo Vamos botar o micro-ondas aqui Agora Eu quero botar A cafeteira Vamos ver a cafeteira legal, viz Vou botar uma cafeteira aqui, ó Tudo bom, cafeteira? Colabore comigo, obrigada E Peraí Isso aqui é pra mera decoration Vamos botar ela pra cá, então Já que é pra mera decoration Pronto E eu queria Expresso Expresso é um negócio que eu sei que faz chá Agora qual é? Eu não faço ideia Máquina de chá aqui, ó Máquina de chá Posso rodar pra botar Tá, então a gente põe Nossa, esse negócio é assim só pra frente Que agonia Não rola, não gostei muito Mas é o que tá tendo, gente É o que tá tendo Porque aqui, ó Quero que deixe só coisas pra... Tudo bom Pra, tipo, carnes e tal Então o chá ali não rola muito não Não gostei do chá ali, não Vamos ver mais o que a gente pode pôr O que mais podemos colocar aqui Deixa eu ver Acho que aqui dá aqui só Coisinha dos meus pais Tudo bom Tudo bom Que é isso aqui Estranho, não gostei Não gostei Tem várias Várias O que que é isso? Ah, gostei Achei interessante Achei interessante Mas achei interessante Pra pôr aqui, ó Perto do chá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pôr isso aqui Vou tirar essa fruteira daqui E vou pôr aqui Pronto Pra gente já tomar o chá Se eu junto Tomar o chá junto Eu tô pensando em fazer o seguinte Então, galera Acho que dá Acho que rola assim Pronto Vou deixar assim Pra ficar tudo perto Será que isso aqui dá pra usar? Ia ser legal se desse pra usar, né? Armário de madeira do hospital Não rola, querida Gente, eu amo fruteiras assim Tipo, em cima das coisas Acho fruteira um negócio muito caro de cozinha Que é isso? Estante de isca Ah, super tem a ver Nossa, que coisa de casa de vó Isso Porta condimentos 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 Vamos pôr Perto do Da aqui, ó Porque é um porta Tudo bom? É um porta condimento, gente Condimentos tem que ficar perto do fogão Pronto Pronto Vou fazer o seguinte Vou botar o coisa pra gente botar Onde a gente quiser Já que essas coisas não são utilizáveis Gente, eu posso estar escrevendo errado Porque eu não tô lendo que o negocinho do gravador tá aí Ob... Movie Objects Acho que é assim Pronto O negócio tava em cima, gente O negócio tava ali em cima Já que Não dá pra Não dá pra Mexer mesmo nesse negócio Tipo, não faz diferença Então não tem pra que eu ficar botando Nos lugares certinhos Né Vamos continuar aqui Olhando o que a gente mais pode colocar O que mais Recipiente é no meu laboratório Suporte de garrafa Calmeia Gostei desse suporte de garrafa Achei interessante Achei interessante Cadê? Venha pra cá, amigo Vamos botar outra cor? Porque eu sou uma pessoa Que não gosto muito de cores Cores assim Bem explicativa, né Mas tudo bem Tudo bem A gente só não pode botar em lugares Que não vai dar pra Pra usar Aí, ó Pronto Vou deixar as garrafinhas aí Nossa, eu achei que eu tava com muita Com muita coisa, gente Mas Tipo, com muito balcão Mas aparentemente não é tanto assim Porque tem muita coisinha pra pôr E Pouco espaço Pouco espaço Tô achando pouco espaço Que é isso aqui Nossa, deu um bar Tudo bom Tudo bom que tem um bar Eu acho que Tipo, gente Esses negócios São muito casinhas de vó Meu Deus Ah, um armário de coisa Eu acho interessante, hein Um armário de louças Tudo bom, amigo? Tudo bom, querido? Eu acho que eu vou pôr aqui, ó Tipo, no lugar de um desses aqui Deixa eu ver Ai, não Peraí Vamos dar um ctrl-z aqui Pronto Não achei que rolou Tem uma xícara aqui Tudo bom, gente? Tudo bom Quem não tirou a xícara daí Queridos É, gente Eu acho que Que deu Eu acho que foi Suficient Suficient Pasta de porco Tempero Aqui, ó Vamos pra aqui, ó Pro churrasco Pro churras Pro churras é legal, gente Isso aí Que é isso aqui Balança Era bom se tivesse Tipo, um negocinho De carne, né Tipo Pra poder a gente Botar aqui perto da Ó, tem um negócio De pães, ó Acho que também rola Pô, hein Um negocinho de pães Aqui, ó Perto do Dos bolinhos aqui Ai, gente Eu acho que foi Acho que deu Acho que deu Vamos botar esse paninho aqui, ó Pra ser o tipo Um pano de prato Do negócio Do rolê Eu acho que foi, gente Acho que não cabe mais nada aqui, não Cesta de condimentos Aqui, ó Tava por aqui também, ó Pronto As receitinhas Pronto Ai, gente Acho que ficou uma cozinha completinha Olha Várias coisinhas Adorei Gostei real O resto Não se aplica muito aqui Porque, né Não se aplica Bariras Vamos olhar aqui Em decorações Só pra gente ter certeza Ah, vamos botar Umas plantinhas Adoro botar plantas Nas coisas, gente Não sei Aqui em casa Eu não tenho muitas plantas Mas Eu acho bonito Botar plantas Em lugares assim Aqui, ó Pronto Acho que Acho que aqui em cima Também rola Assim, ó Pronto Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não precisa de muita coisa Também What? Não precisa de muita Era só pra dar tipo um verdinho Aí na cozinha Pra dizer que não tem Pra não dizer que não tem Nada Pra não dizer que a gente Não colocou Nenhuma planta Nenhuma plantinha Na cozinha Ah, gostei Achei fofes Ah, gente Podia pôr Uns quadros, hein O que vocês acham Vamos ver aqui Quadros Vamos ver se tem Quadros que se apliquem Que hambúrguer Não, não rola Gente, ó As coisas estão muito chiques Pra botar hambúrgueres Estão muito chiques Pra pôr hambúrgueres É uns hambúrgueres desse jeito Aí Sério que vai ter Absolutamente nada Com cara de cozinha Tipo, na Zeca Nada, nada, nada Ih, gente Pelo jeito, no Meu olho Deu aquela ardida Tudo bom É, gente Eu acho que não teve mesmo, não Não teve nada Com cara de cozinha Vamos botar Uma coisinha Pra limpar a mão Ih Ih Que bom Que não rola Também Aqui, ó Isso aqui é legal, ó Vamos crescer Deixa eu ver Se eu consigo Criar Tá, ó Acho que eu apertei A coisa errada Acho que não dá pra crescer Aqui, ó Vamos por Garfo e faca Gigante ali Acho válido Acho válidíssimo Acho super válido Vou botar isso aí Não sei se tem mais Alguma coisa aqui Contigo Que é isso aqui É, não Não achei bonito Coisa de livro Ó, panelas São interessantes Panelas aqui São interessantes Mas deixa eu ver Se tem outras cores Cadê as panelas Que eu peguei Que eu cliquei Ó, ó Gente, ó Sim Sensacional, gente Olha só A gente pode pegar Esse aqui, ó Que é o símbolozinho Do café Vamos crescer também E botar aqui, ó Pra aqui Passar a gente Saber que ali É o ponto do cafezinho Show Gostei Vamos ver se tem Mais alguma coisa É É bonitinho Mas eu acho que não combina Com a estrutura da cozinha Isso é um bar Acho que é, hein Não Não achei legal Não achei que combinou, não Deve ter Talvez ser Uma das coisas Que combine mais Não Negócio sinistro Que horror É isso É, gente Eu acho que foi Eu acho que deu Ah, não Olha esse cupcakezinho Vamos pôr aqui, ó Vamos botar aqui No lugar Ah, mas bem que Aqui, ó Vou pôr aqui, ó Isso aqui Eu vou pôr aqui, ó Em cima da churrasqueira Achei Assim, ó Show Quadro de cortiça O que é isso? Hum Pô, era legal O que que é isso aqui? Não dá pra Não dá pra ler Não dá pra ler, gente Não dá pra ler Isso aqui é o quê? Vou botar isso aqui, gente Pra as pessoas, tipo Botar as coisas Que tem que comprar Essas coisas assim Vai ter que ser Num lugar Não tão baixo Gente, esse vídeo Tá ficando muito longo Tudo bom Vamos botar aqui E E E Pronto Tá pronta a nossa cozinha, galera Acho que tá Que ficou bom Acho que ficou assim Digno De Uma cozinha BBB O que vocês acharam? Vocês gostaram? Ficou assim Cheio de coisa, gente Ficou cheio de Acho que ficou com mais informação Do que antes Sem conteúdo personalizado Tudo bom Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Da nossa cozinha Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal De compartilhar com os amigos Pra mais já Ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Me seguir nas minhas redes sociais Que aparecem no final do vídeo Fica até o finalzinho aí Que vai ter recomendações Para você Tá bom? É isso Um beijão No coração de vocês E tchau Tchau